Música Fala galera, começando mais vídeo no meu canal Olheja C Garcia Hoje galera, vou falar pra vocês que Comprei uma anápolis nova Que é a anápolis que eu comprei É uma bem top, vocês já podem ver Daqui a pouco eu já mostro pra vocês Comprei uma anápolis de downhill Pra vocês, pra você É uma anápolis de downhill Pra não ficar saindo Quando molhar, fazer alguma coisa Uma anápolis não é muito boa Mas dá pra usar Uma marca barata também Aqui Isso aqui eu ganhei, não comprei Nem ganhei, vocês já devem saber Do que é Daquele jeito rapaziada Não comprei, ganhei Aqui tá a anápolis É absoluto Boa Pra caramba Eu gostei pelo menos Tinha outras lá também Mais top Mas essa daqui é a mais barata Que eu podia pagar Tinha de 60 Tinha de 40 Tinha de Tinha de Esqueci o nome Esqueci o nome Esqueci o nome Tinha de Elas marcas mais caras Tinha de 80 Tinha de 100 200 Já era mais caro Eu comprei Esse aqui rapaziada Ganhei aquele negocinho Ali Eu gostei bastante Então é isso Vou montar aqui pra vocês Gravar certinho E bora pra aquele videoclipe Um Dois Três E Já Rapaziada Tomara que não caia Eu Já vou pro videoclipe Pra montar novinho Aqui Que quebrou um bagulho Que eu tô segurando Aqui E Steph Teman Tinha de Ei Di Ei 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 Música 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 Então é isso galera, esse foi o videoclipe pra vocês, vou mostrar pra vocês a manopla aqui ó, aqui ó, manopla, que legito rapaziada, gostei da manopla hein, aqui ó, tem aqui ó, pra não... Pra não arriscar, porque o meu negócio tava tudo arriscado, porque era ovinha né, de silicone, o negócio que eu pus aqui ó, nervoso galera. Não sei se ele tem insta galera, mas passa lá no meu insta, é liansantosgarcia, passa no meu insta lá, eu vou ver se consigo mostrar pra vocês o meu insta aí, e se eu achar o insta deles aqui eu ponho aí pra vocês, beleza galera? Então é isso galera, é, deixa o like, se inscreve no canal, divulga, divulga, divulga muito, eu sempre esqueço de falar isso nos meus vídeos, então é isso galera, valeu, falou, fui, talvez tenha vídeo de grau aí rapaziada, não tenho certeza, fui, falou... Tchau, tchau Tchau Tchau